Sexo Tá tranquilo, tá maneiro, tá suave, tá da hora Nós é os bandido, que as menina gostam Nós é os bandido, que as menina gostam Que as menina gostam Que as menina gostam Nós é os bandido, que as menina gostam Que as menina gostam Que as menina gostam Que as menina gostam Segue-se, sagaz, chapa quente Adora dar um pente Louca pra embrasar Drink gelado Marguilê baseado JBL do lado O bonde é brabo Me chama de gato Mas prefiro safado Nossos copos molhados Nós dois pelados Quando eu fico bolado Tu me deixa relaxado Gelo de coco Tô embrasado Tá tranquilo, tá maneiro, tá suave, tá da hora Nós é os bandido, que as menina gostam Tá tranquilo, tá maneiro, tá suave, tá da hora Nós é os bandido, que as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam Nós é os bandido, que as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam Nós é os bandido, que as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam Nós é os bandido, que as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam E as menina gostam Tchau, tchau.